Oi gente, tudo bem? A receitinha de hoje é um pudim de coco, que não vai ovos e nem vai no fogo. Essa receitinha eu vi no canal do Carlos e da Graça Variedades, eu vou deixar o link aqui embaixo do canal deles, que é bem legal. Ó, nós vamos bater no liquidificador um copo de leite normal, esse copo é o de 300 ml. Uma garrafinha de leite de coco, uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado. E uma gelatina em pó sem sabor. A gente vai preparar, ela vai colocar 5 colheres de sopa de água, pôr no micro-ondas por 15 segundos e aí ela derrete, fica assim, tá? A gente coloca aí um pacotinho de coco ralado, eu tô usando o pacote de 50 gramas, mas pode usar aquele maior. E a gente vai reservar desse pacotinho uma colher de sopa do coco ralado, tá? Você reserva, porque a gente vai usar depois só pra polvilhar em cima do pudim. Eu untei a minha forma aqui com um pouquinho de óleo, pra não grudar, tá? Aí é só colocar isso tudo que a gente bateu no liquidificador, coloca aqui na forma, leva na geladeira por 4 horas ou no freezer por 2 horas. É bem rapidinho, gente, de fazer. O meu eu deixei no freezer por 2 horinhas e aí ficou assim. Ele sai bem fácil da forma, você pode tá usando qualquer forma aí. Essa que eu tô usando é de plástico, mas você pode usar qualquer uma, forma normal. Olha só, gente. Aí agora aquela colher do coco ralado que a gente reservou, a gente usa pra polvilhar esse coco ralado em cima do pudim. Se você não quiser polvilhar o coco ralado, você pode fazer uma calda, tá? Fica a seu gosto. Gente, esse pudim é de comer resano. É muito gostoso e é rapidinho de fazer. Fora que não vai no forno, né? Não vai ovos também. É delicioso. Se vocês fizerem, me conta. Me manda fotinha lá no Instagram ou no Facebook, tá bom? Eu vou deixar os ingredientes certinho aqui embaixo no box de informações. Quem gostou, não esquece de deixar um joinha aqui embaixo. Quem ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreve pra acompanhar os outros vídeos. Então é isso. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus